Música Você é o que você come Mas o que você tem comido? Sabe quais os nutrientes e o que é usado para produzir o alimento que você serve no seu prato? O ideal para nos mantermos saudáveis e colaborarmos com o meio ambiente É consumir alimentos de produção orgânica e ecológica Então, o que eu estou preservando num alimento orgânico? Num alimento orgânico eu estou preservando a sanidade, a qualidade e a integridade desse alimento O adubo que eu vou usar para esses alimentos orgânicos é um adubo que eu mesmo posso fazer Ou a gente mesmo pode fazer em casa Até em pequenos espaços você pode fazer com alimentos que você vai utilizando, cascas, etc Esse volta para a terra Então a gente tem uma abundância de terra no Brasil, né? Nós temos um clima maravilhoso, nós temos um solo maravilhoso Então por que não cultivar em casa? Agrotóxico é uma substância usada amplamente na produção agrícola Mas nem o produtor nem o consumidor levam em conta seus malefícios a longo prazo Fortes venenos e até substâncias cancerígenas são usadas em sua produção Normalmente você está comendo hoje em Santa Maria um tomate que é produzido em São Paulo A alta carga de veneno porque esse produto tem que aguentar o transporte, né? Tem que aguentar a armazenagem e tem que ficar na prateleira bonito ainda para a gente ir lá e gostar dele Ao mesmo tempo que eu estou comendo eu estou me envenenando E ao mesmo tempo o agricultor que opta para os agrotóxicos Ele tem que ter a consciência de que ele está envenenando alguém Além de se envenenar ele está envenenando alguém Não existe o afora, né? Quando tu faz uma aplicação tu botou no alimento, né? Na planta que tu está querendo proteger E aí isso vai percolar, isso vai para o solo, isso vai para o lençol freático, né? E essas moléculas vão, elas vão simplesmente desaparecem, né? Então isso vai para a água que a gente está bebendo Isso vai, isso fica constituído, fica no solo Procure conhecer de onde vem o alimento que você come E avalie alternativas para uma alimentação mais saudável Então o diferencial em relação ao alimento orgânico É a sanidade dele em relação a pesticida e fungicida E nenhum outro produto químico, nenhum fertilizante O próprio alimento vai se tornar fertilizante da terra E isso é muito importante, a preservação do meio ambiente Diante do cultivo desse tipo de alimento Mas nada se compara o sabor, a textura de um alimento orgânico Quem tem um bom paladar, que consegue desenvolver a sua sensorialidade Não admite comer um produto que não seja orgânico Então é preciso melhorar o paladar, melhorar toda essa questão sensorial Em relação aos alimentos orgânicos Mas o ideal o que é? A população perguntar, Sinteral, o que é um produto orgânico? Que às vezes a ideia é isso Ah, porque o que vem da terra é orgânico Saber de onde vem essa comida Porque comer é um ato político Mas o principal é que quem pode ter sorte em casa Ou mesmo na escola Porque a escola é um ótimo espaço de aprendizado Um espaço pedagógico Se tu não pode produzir ali em casa Que tu opte por circuitos curtos Que tu compre nas feiras Em Santa Maria, você pode buscar alimentos orgânicos em feiras de rua Ou em lojas, como a Frutos da Terra Do Centro da Economia Solidária Aqui esse ponto surgiu em 87 Vários grupos associados à Coesperança Gerenciaram esse ponto Na questão do comprometimento com a questão da natureza É muito interessante A relação até mesmo De consumo, né? Um consumo bem consciente Mesmo de outros produtos, né? Esse pessoal que produz orgânico É um pessoal muito consciente Hoje, com essa crescente demanda Por alimentos saudáveis, né? Se criou também todo um suporte de produção Desses produtos que tu vai usar na produção orgânica Então, hoje, tu pode produzir teu alimento Sem uso de venenos, né? Ter uma alimentação saudável E ter uma outra relação também com a natureza E ter uma última relação também com a natureza